Vídeos de Minecraft de prisão são fakes. Pelo menos é o que a gente vai reagir hoje. Você, já assistiu aqueles vídeos de fugindo da prisão no Minecraft? Eu imagino que sim. O grande problema de tudo isso é que eles são fakes. Ou pelo menos é o que esse youtuber que a gente vai assistir hoje diz. Então, tem esse youtuber de Minecraft chamado SeaWatGame e, entre algumas coisas não muito importantes, ele faz alguns vídeos de Minecraft de campeonato da prisão. Ele tá falando que o vídeo do SeaWatGame é falso. São escape rooms, salas de fugas ou algo do tipo. E elas são muito ruins. E, apesar de serem horrivelmente feitas, os vídeos dele conseguem pegar mais views que o do Mythodrack. E, agora, no canal desse Mr. Gaming, tem três prisões que ele fala que foram os amigos dele que construíram. E ele tem que escapar na primeira tentativa e ao vivo. O que eu não acredito, por razões óbvias. Tá, peraí. Até agora ele só meio que desmascarou o cara, falando que essas prisões são construídas pelos amigos deles e que ele não acredita que ele teve que passar de primeira. Tudo bem, é aceitável não acreditar nisso. Mas eu ainda não entendi o descontentamento dele, calma. Pra provar duas coisas. Primeiro que essas fugas são horríveis. Ninguém testou nenhuma delas. As construções foram construídas totalmente com preguiça. E elas só existem pra ele mostrar algumas mecânicas maneiras que ele achou na internet. E segundo que os vídeos dele são muito fakes. Mesmo isso sendo óbvio, né? Agora eu comecei a entender o descontentamento do cara. Sentir que ele tá meio bravo porque os vídeos do cara são fakes, hã? Olha a treta, mano. Olha a treta. Então, vamos começar. Parte 1 de 3. Frost Giant. O nome dessa primeira prisão é Frost Giant. Mas memorizem esse nome, porque é muito importante. Brincadeirinha. Ele nunca mais vai falar esse nome. 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 Eu saquei da torre para me matar. Basicamente, se eles tiverem esquecer de colocar o ponto de spawn na torre, isso me levaria para minha cama e eu ia escapar da prisão. Bom, vocês devem estar se perguntando por que ele não quebrou nenhum bloco de gelo. Porque quando você quebra um bloco de gelo, ele não faz água. A não ser que tenha um bloco embaixo. E o Seawatt sabe disso, porque depois no vídeo ele comentou sobre. Depois disso, eu percebi que havia um chaste que flutuando atrás de mim na parede. O problema foi que eu não consegui acessá-lo da plataforma de ice. Isso é até que eu percebi que se eu se transformei toda a parte da borda e passei e consegui o ângulo de certo direito, eu poderia entrar nisso. Agora eu tive um logue de oak, um sensor de alienação e um fracasso. E isso é onde o primeiro puzzle da prisão começou. Ele tá mostrando alguns blocos. Agora vamos usar a mecânica que ele usou no início do vídeo. Ele tá mostrando um pouco do vídeo do cara. Provavelmente ele vai apontar os pontos onde são falsos ou bem idiotas. Até agora ele tá mostrando um pouco disso de tipo assim, cara, não faz nem sentido o que ele tá fazendo. Nessa ele tá certo, ele não tem bloco suficiente para escapar da prisão por cima. Mas sabe para que ele tem bloco suficiente? E é desse jeito que você escapa da prisão. Tô brincando, gente. Ainda tem mais sete minutos de vídeo. Vocês entenderam o que aconteceu aqui, né? No vídeo do Sea Watch, ele mostra toda uma ideia onde ele bota o bloco embaixo do gelo para poder gerar água. Até que depois o youtuber que tá fazendo esse vídeo mostre uma forma de escapar sem ter que demorar mais sete minutos de vídeo. E só botando quatro blocos e indo pra cima da prisão. Por isso que ele falou que é uma ideia muito preguiçosa e nem testada. Isso que deixa ele bolado. Chegou o cara do 5 Minutes Craft no Minecraft. Ele vai mostrar de novo uma outra ideia, provavelmente. Certo. Na verdade, o design desse quarto foi feito pra ser escuro. Pra dificultar que o Sea Watch visse uma placa de pressão. E por incrível que pareça, de todas as fogas incríveis dele, essa foi a única que ele botou o brilho no mínimo. É como se ele já soubesse que fosse ter um quarto escuro. Certo. Nossa senhora, velho. O brilho depois... Nossa! Entendi. É fake? É logicamente fake isso aí. Por isso que estressa ele, né? Pode crer. Entendi. Se vocês vissem o negócio fake, vocês também ficariam estressados, eu imagino. Então, o que vimos até agora foi que essas salas não foram testadas por alguém. Então, a chance de alguém que tá jogando pela primeira vez nesse mapa achar todas as soluções de primeira é muito baixa. A não ser que você magicamente saiba onde elas estão. Não é, Sea Watch? Nossa, velho. Olha a treta, mano. Cara, ele tá muito bolado, porque o que que acontece? Na minha cabeça, o que tá passando aqui... É que quem construiu esses mapas foram os amigos dele. Então, ele sabe o que tá acontecendo nessa prisão e como passar. E por isso, Sea Youtuber tá fazendo esse vídeo xingando Sea Watch, entendeu? Porque, tipo, ah, não é realmente uma prisão. É só um vídeo fake. E aí, isso deixou ele muito bravo. Ele também mostra agora, como vocês podem ver, formas de resolver os problemas muito mais fáceis do que como o Sea Watch resolve. E demora séculos num vídeo pra fazer isso, entendeu? Cara, isso é muito louco. Porque a gente só percebe quando a gente tá vendo, né? Vocês conhecem alguém que faz vídeo fake, essas paradas? Fala, a fornalha que eu não ia usar pra nada. Ele usou. No final da sala, havia um guarda, olhando por uma janela de uma janela na entrada da prisão. E, embora eu pudesse facilmente correr por eles, não esqueçam da regra que eles me dão no início. Se o guarda está ali, eu perco. O quarto estava envolvido por bedrock, e havia alguns espadas que foram mortos. Mas eu fiz, mas havia um espada de espada. Isso significa que eu tive acesso infinito a espada e a criação. Acesse o infinito a linha que você fala? Pera, pera, ok. Nossa, mano. Olha isso, cara. Ele mostra todas as maneiras de... Burlar o sistema que o Seawatch complicou, tá ligado? Ele faz de um jeito especial. Tá bom, tá bom. Talvez colocar ela nas janelas não conte como sair escondido, né? Mas linha infinita? Sério? Nossa senhora, véi. Calma, olha só. Deixa eu recapitular, porque até eu tô em choque. Até agora, a gente viu que o Seawatch, que é o youtuber que faz os vídeos de prisão, faz vídeos completamente fakes, fingindo que tá numa prisão construída por outra pessoa, que prendeu ele lá, e ele não faz ideia. Mas, na verdade, foi uma prisão construída pelos amigos dele, onde ele sabe que tá tudo, e ele forja e faz da maneira mais burra possível, só pra fazer um vídeo em cima disso. Eu não tava entendendo muito o descontentamento dele, mas agora eu entendi. Porque, olha aqui, nessa parte de novo, ele até pergunta sobre as lãs infinitas, porque o Seawatch diz que precisa de linhas infinitas. E aí ele mostra uma outra forma de escapar da prisão de maneira muito mais fácil, por cima. De novo, sem ter que usar aqueles blocos de madeira, nem a mecânica de quebrar água com gelo. Ele foge com a lã, que ele consegue matar as aranhas. e quebrar as soluções mais práticas e fases, ele vai diretamente na poção de visibilidade. E por quê? É esperteza. E assim, e eu espero que o senhor está falando, mas tem uma diferença muito grande entre ser esperto e ser inteligente. Ok. Meus amigos me criaram outra coisa que me desafiou a me dar para descer de sair, mas o problema é que isso não foi impossível. Mas aí eu tive uma ideia muito boa. Eu usei o F5. Vê, usando o F5 me deu uma perspectiva toda nova, e eu consegui ver um baú usando o F5 que eu não podia ter visto antes. Ah, bom, muito legal usar o F5. Eles, eles viam um baú usando o F5. Bom trabalho, eu acho. Eu me mudei para a próxima sala. A próxima sala era apenas um grande pedaço de lava com a lã no outro lado. Eu achei que esse quarto estava tentando imitar uma caverna, porque de um lado ele era meio esburacado e estava tentando imitar uma caverna, mas do outro lado é totalmente reto. Então, tipo, hã? Qual? Hã? Mas eu rapidamente não consegui uma maneira de se aproximar. Eu estava bem assustado porque as pessoas e a lã no chão tinham parkour no lado direito da lã. Mas o que esse quarto queria ser? É uma maneira muito estúpida de se aproximar e isso é o que eu fui. E mais uma vez, em vez de tentar fazer o jeito fácil e prático, o Cia Watch prefere fazer o jeito sempre mais divertido. Certo, mas qual é o jeito fácil e prático disso? Pode crer... Nossa, velho. É muito mais inteligente fazer isso. Demora mais, mas é muito mais inteligente. O outro, às vezes você morrer na lava, é gigantesca. Caramba, velho. Ah, não. Ou fazer isso, que ele pode sair, logar e deslogar e simplesmente passar para o outro lado sem tomar dano. Só que isso é roubo. Prova que ele sabe sobre quebrar o gilo. Mas eu rapidamente percebi que todo o gilo foi pecado, então eu não ia conseguir qualquer água. Eu não estava procurando nada até eu destruí esse aqui na frente e encontrei esse grande descanso que eu assume levou para a próxima área. Eu ainda estava realmente confuso de como chegar lá, mas eu não percebi que um dos gilos não era como o resto. Eu quebrou dois no início e dois ali. Calma. Qual é a solução mais fácil? Eu comecei a usar a neve de powder para construir a neve na caixa. Vê? Ele mostra exatamente que aquele barro que ele tinha usado nessa parte daqui, ao invés de ser perdido na lava, podia ser usado para cair aqui. Ao invés de ter que usar essa fórmula de neve fofa super burra aí. Eu construí o meu caminho para a base da pinça e consegui tirar. Há um piso de 3 blocos que não seria muito difícil de cair, mas eu não queria fazer o piso de mais vezes que eu tinha. Tá bom, Siwat. Eu até entendo o seu medo desse pulo de 3 blocos, né? Qual é, mano? Ele é muito babaca. Ele fica zoando o Siwat há um tempão. E de novo ele mostra que é mais fácil usar o barco. Qual é, cara? A primeira coisa que eu percebi na outra parte foi um chiquinho que foi ligado a uma fenda com uma liga. E o chiquinho foi chamado de subscrever. Eu esqueci a razão de que eles fizeram isso. Eles queriam me lembrar que o YouTube diz que 90% de você me odeia e quer que o canal falasse. At this point, eu estava meio confusado o que fazer com essa assortação de elementos. Eu basicamente tive dois problemas. Eu não tinha ideia de onde eu vou agora, e eu também não tinha ideia do que fazer com todos os meus elementos. Isso até que eu olhei o coordenamento. Eu estava no Y nível 4, não no Y nível 1, meaning que ainda poderia ter blocos e elementos que eram usados para mim. Mas então eu tive uma boa ideia. Eu usava o F5. Vê, usando o F5 me deu uma perspectiva toda nova e eu consegui ver um chão que eu não tinha visto antes. Usando o F5 também. Ele fica zoando, cara. Toda hora. Ele, mano. Tadinho, velho. Vamos ver. Ele usou uma solução de empurrar a galinha para cair no baú e encontrar esse lugar. Agora vamos ver como o novo cara, que é esse YouTuber, vai encontrar essa solução. Ele vai subir ali. Pronto, escapou da prisão. Ok, foi bem fácil para falar a verdade. Outra forma que ele podia escapar da prisão sem ter trabalho. Vamos ver. Isso é... Ah, ok. Nem ferrando. Nem ferrando, velho. Pior que o cara teve que estudar todos os vídeos de prisão desse cara para ver que eles são realmente fakes e muito mal feitos. Que bizarro, velho. Eu estava bem seguro de que isso era o que eu tinha que fazer para ir para a próxima área. O único problema era que eu só ia receber um chão. Mas eu só fui para ela. E, infelizmente, eu fiz o certo e ganhei acesso à área final. E, infelizmente, eu fui para a próxima área. E, infelizmente, eu percebi que havia alguma água que estava mantida por um pedaço de cobalho. Nesse ponto, eu estava bem seguro de que eu sabia o que eu tinha que fazer. Tudo que eu tinha que fazer era proibir o poder para esse bloco e isso ia descer o água permitindo que eu saquei fora da caixa. Depois disso, eu decidi abrir o chão para o chão para que eu fosse necessário para que o outro cara vai conseguir recuperar de uma forma tão idiota. Seu arte, você esqueceu o pistão. Está no mapa, pode usar. E ele ainda fica zoando o cara, mano. Então eu tinha uma ótima ideia que nem ele usou logo no início da prisão de forma completa gente burra. Eu tinha um balde de água então uma parte de mim queria apenas usar o barco obviamente e atravessar perfeitamente onde eu precisava e outra parte de mim queria usar o segundo barco que eu tinha minha terceira parte queria usar o barco para passar desse jeito e minha quarta parte queria saber porque tem dois de mim. Mas ao invés disso eu invoquei o espírito do Sea Watch Gaming eu botei um barco em cima da crafting table um barco embaixo quebrei a crafting table depois eu subi nesse baú botei um pistão e do lado eu botei um baú com armadilha e fiquei me empurrando até eu atravessar. Aí eu consegui fugir da prisão tartaruga sei lá esqueci o nome já. O melhor é que ele fala invoquei o espírito Sea Watch como se tipo assim todo mundo que encontra soluções boas para problemas fáceis é um Sea Watch entendeu? Isso é sensacional mano cara isso deve ter dado uma treta tão grande. No primeiro vídeo no primeiro mapa a gente viu que o Sea Watch sabia tudo o que ia acontecer todos os desafios e no segundo vídeo a gente viu que ele sabia exatamente para onde ir e magicamente o mapa deu todos os itens que ele precisava apenas se ele usasse o método dele então eu risco dizer que as fugas do Sea Watch são obviamente fakes mas aí eu assisti o terceiro mapa e eu pude perceber o quão horrível os mapas são. Ok ele mostrando a solução como ele poderia fazer sem tomar dano ele sempre mostra as soluções do Sea Watch de uma forma mais inteligente literalmente não diz nada importante com 20 segundos parecendo até no início enfim vamos ver ele encontrou alguma aqui bambu e enderpil tá uma forma na minha cabeça de que ele conseguisse fugir dessa prisão é usá-los em os bambus para crescer e só fugir né ele encontrou uma outra fórmula só com um pistão ok quer dizer com enderpil né tá bom vamos ver o que o Sea Watch vai fazer até agora o Sea Watch não fez nada de melhor do que o outro cara ele só fez coisas burras e idiotas e o outro cara conseguiu fazer sem literalmente usar nada só uma enderpil mano o Sea Watch deve ter ficado muito bolado se eu não estou entendendo ele fazendo uma técnica de tomar dano na lava quer dizer de ir na lava sem morrer tá ligado tipo você toma muito pouco dano mas você não morre é uma maneira vamos ver como o Sea Watch resolveu isso tem vela acendeu a vela com forno desfumou o gelo que estava ali em água beleza infelizmente eu descobri que no quarto seguinte eu não podia usar os blocos que eu tinha usado mas obviamente que o Sea Watch já sabia o que ele podia e o que ele não podia usar né que surpresa ele já sabia o que ele tinha que fazer pra se beneficiar então tá bom vou voltar no tempo e vou fazer o lance do arco e ficar com meus itens vamos lá ok então o problema a tristeza do youtuber que está gravando esse vídeo é de que o Sea Watch está fazendo tudo muito fake é meio que ele já sabe o que tem que fazer porque quem na verdade criou a prisão foi ele entendeu não alguém pra realmente desafiar ele foi só uma prisão criada por ele pra fazer um vídeo enrolado resolvendo com soluções burras então é entendível a a raiva desse youtuber real fake que botou até uma boleta de real fake esse lado foi um bloco mais alto do que o lado que nós vim de real e uma coisa que ele mostra também esse outro youtuber está ficando o seu watch é que tem sempre um jeito é que existe sempre um jeito de fazer exatamente o que o Sea Watch fez só que não gastando tanto recurso e aí como você não gasta tanto recurso você consegue utilizar eles em outras salas e isso fica mais inteligente e mais fácil pra frente da prisão aí você vê soluções mais inteligentes entendeu o problema é que o Sea Watch faz coisas muito complicadas por exemplo nesse momento o cara precisava salvar o presidente e ele usou foi e saiu da prisão pegou madeira e salvou o presidente o Sea Watch deve ter feito de uma forma muito idiota entendeu ah então ok pra ser justo ele só pode fugir da prisão se ele ajudar o amigo dele mas vamos lá então ah agora eu sei porque ele fez essa poção arremessável de existência ao fogo de tanto que ele fala ok vamos fazer de um jeito justo na cabeça desse youtuber era literalmente só o Sea Watch sair da prisão pegar os recursos lá fora pra salvar o amigo dele mas aí vamos botar de um jeito como se só fosse possível sair da prisão se salvasse o amigo vamos encontrar o que esse cara vai fazer de mais inteligente assim ele pode dar resistência de fogo para o amigo dele e o amigo dele pode nada na lava óbvio que solução satisfa... pera que? hang on oh I went back in and started thinking pera 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 Sea Watch Sea Watch Sea Watch o que você tá falando? se eu tivesse que derrubar o Splash Potion o que você tá falando? as partículas estão nele estão se mexendo não 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 agora o Teddy pode walk into the corner of the bedrock olha lá era... era... era pra... pra vídeo bateu na cabeça na parede por quê? ai velho então nesses 3 vídeos a gente pode reparar que por mais que tenham várias opções óbvias o Sea Watch nunca vai apontar por elas obviamente que ele sempre ia pelo caminho mais difícil e sabia exatamente o que ele tinha que fazer quais itens ele precisaria pra fazer o incomum do Minecraft óbvio algum jeito mais difícil e ao longo do vídeo a gente consegue reparar que ele sabe tudo o que vai acontecer e coisas que ele nem pode ver então a gente pode concluir que os mapas não são só fakes como são totalmente... mal feitos a gente consegue escapar toda hora dá pra escapar de milhões de jeitos usando bugs ou enderpeel ou blocos bugados enfim eu cheguei a conclusão que os vídeos dele não são de fuga de prisão são assim pra mostrar mecânicas de Minecraft que são maneiras que ele vê no tiktok ou no reddit sei lá ele apenas grava pra... sei lá mostrar mecânicas que quase ninguém sabe fazer mas ao invés dele usar um mapa normal pra mostrar isso ele usa um cubo de bedrock um quadradão de bedrock parece que foi meu primo de 9 anos que fez então eu acho que se isso for te entreter vai lá no canal dele e vê os vídeos dele que... né... são muito bons mas se você quiser realmente ver uma fuga de verdade e de um jeito muito maneiro é só se inscrever no canal do Canadian é isso tamo junto ok até eu fiquei triste agora mas o que vocês acham? é justo fazer vídeos fakes de prisão ou não? comenta aqui embaixo eu não vou falar nada sobre tchau 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 tchau